e boa tarde gente tudo bem com vocês pessoal gente eu vim fazer esse vídeo hoje em caráter especial tá para dar uma boa notícia para vocês para mim mesmo é excelente e sei que para vocês também com certeza vai ser uma notícia excelente gente eu quero apresentar vocês né o nosso novo canal tá eu criei um novo canal e o novo canal é perguntas e respostas com anameli vocês lembram que eu sempre quis fazer este este nicho neste conteúdo no nosso canal neste nosso canal aqui de resenha mas eu achei que ia misturar muito resenha com outro conteúdo eu acho que não ia ficar legal inclusive isso foi até um uma dica da lucieli toscano nossa amiga lucieli toscano me deu essa dica faz tempo já só que eu estava justamente esperando é conseguir criar outro canal para poder fazermos não é esse novo conteúdo para não misturar com resenha tá bom então aqui é resenha vai continuar do mesmo jeitinho que sempre foi tá só resenhas a resenha continua a todo vapor se deus assim permitir tá bom e este nosso novo canal que eu estou convidando todos vocês a irem se inscrever ajuda ajuda aqui amiga a conseguir também né monetizar esse novo canal vocês compartilham com os os amigos familiares tá gente vocês vão gostar é está aberto também sugestões vocês podem lá dar sugestões a vocês para a gente movimentar o canal né de início o conteúdo nicho desse novo canal chama-se perguntas e perguntas e respostas com anamélio vocês fazem as perguntas no meu e-mail ou no meu instagram eu faço a seleção das perguntas e depois a gente faz o o vídeo né eu respondendo as perguntas que vocês com certeza vão fazer eu espero que sejam muitas para poder a gente fazer o conteúdo bem legal mas dentro desse mesmo canal tá que eu abri tem um vídeo lá o primeiro vídeo que eu postei hoje convida todos vocês a conhecerem e assistir esse vídeo novo é também é outra sugestão de de amigas nossas inscritas que também querem que eu fale de casos de famosos né que acontece muito aí na mídia que estejam na mídia eu também dar a minha opinião então vai ser o conteúdo vai ser isso tá gente vou fazer live também tá neste novo canal agora eu tô pensando assim gente esse novo canal fazer live à noite porque também é um pedido é um desejo dos nossos inscritos que eu faça live à noite que eu só faço nesse canal aqui de resenha só faço pela tarde nas quintas-feiras né então vai continuar todas as quintas-feiras a nossa live não tem problema nenhum tá bom vai continuar tudo do mesmo jeitinho que sempre foi aqui no nosso canal de resenha e graças a deus está crescendo está indo muito bem obrigada com as bênçãos de deus com as graças de deus e com ajuda de todos vocês eu só tenho a agradecer que esse nosso canal de resenha cada dia cresce mais eu tô muito feliz com isso também tá é e no novo o nosso novo canal vai ter justamente esse quadro de perguntas e respostas que vocês podem deixar as perguntas de vocês no meu e-mail no meu instagram vou deixar na descrição de todos os meus vídeos e lives tá deste canal aqui de resenhas para quem quiser participar desse novo né é conteúdo de perguntas vão lá deixa as perguntas e eu responderei com todo prazer tá bom e as pessoas né que estão é interagindo assistindo nosso novo canal com esse novo conteúdo vão também poder dar sua opinião sobre as perguntas que a pessoa irá fazer para mim e a resposta que eu vou dar vocês também podem interagir vocês também pode junto comigo orientar a pessoa e da opinião tá certo que uma opinião ou mais opiniões muitas vezes ajuda né gente às vezes tem pessoas que estão passando por algum tipo de problema não sabe como resolver quer ter uma orientação quer ter uma opinião a mais aí vai faz a pergunta e nós juntos eu e vocês a gente vai tentar ajudar essas pessoas que estejam precisando de ajuda tá bom gente então é isso se deus quiser vai dar tudo certo tô com muito eu tô muito otimista para que esse canal também dê certo para que vocês também gostem e eu espero que vocês também me ajudem a fazer esse canal crescer tá bom então é isso eu espero que vocês me ajudem vão lá o canal é perguntas e respostas com anameli já já postei o primeiro vídeo espero que vocês gostem comentem e de sugestões tá gente que como o canal é novo a gente vai começar a movimentar muito ele se deus quiser então eu estou aqui aberta as sugestões de todos vocês opiniões sugestões tá tudo a gente vai fazer nesse novo canal e este aqui lógico né que é o canal principal nosso querido canal de resenha irá continuar a todo vapor como eu já falei para vocês né nada mudou tudo continua como sempre foi aqui resenha e lá perguntas e respostas e mais outras coisas que a gente com o tempo vai passando o tempo a gente vai é pega na sugestão de vocês a gente vai trazendo aí para o nosso novo canal tá bom gente então é isso espero que vocês gostam vão lá conheçam o canal assistam o primeiro vídeo e de opinião vocês que para mim vai ser muito importante então até o próximo vídeo gente beijos tchau